Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu estava aqui gravando Roblox e jogando quando de repente aconteceu isso Mas gente, eu não estou triste porque tem no joguinho Olha, começou, agora vamos lá Ai meu Deus, já me dei mal Já comecei mal Gente, esse é o jogo do... A gente tem o jogo com o Google Gente, esse é o jogo do Google Quando falta internet, aí tem ele Pra gente ficar entretido até a internet voltar Depois a gente não vai querer que a internet volte, né? Que é tão legal que o jogo é Então vamos começar? Uhul, meu Foi quase raspão Não é das pernas Vamos continuar, a gente não vai desistir Gente, estou muito concentrada aqui Também tem esse jogo em celular Só que a gente não precisa se abaixar Ai meu Deus Tá É engraçado o jeito que ele anda Ai gente Já já vai começar as minhas coisas Ah Foi com a bola das duas pernas Vamos lá E aqui dá pra se abaixar Ó No celular é mais fácil Ah meu Deus De raspão na perna? Não sei Na pata Ai gente Quando começa a ficar difícil Nossa Ai meu Deus Gente Vamos começar Até o pássaro que fica no chão Nossa No primeiro Eu achei que ia morrer Ela ia ter parado De pular Ai não Não morri Então Ai porra Ai meu Deus Eu pulo E tu abaixa Ai tá bom Não confio muito em mim não Ai gente Aperta é muito forte Ai meu Deus Os pequeninos são mais fáceis né Quando começam a ficar aqueles grandes Agora eu vou começar a prestar atenção Quando tiver um pássaro no chão Tu foi falar Tu foi ver pra mim Vai Vai Pular Já sei o que eu vou fazer Quando a gente passa dessa fase Você vê que fica de noite? Fica tudo escuro Começa a vir mais pássaro Meu Deus Eu pensei que ia começar a vir agora É muito tenso Eu acho que já vai começar a ter né Presta atenção Porque quando eu vejo um pássaro Ai Baixa Eu levantei logo Olha como eu fiquei Parece que o pássaro tá me levando Não é Vai Você é muito ruim Parece uma galinha comendo Quando ele é baixo As galinhas de desenho Parece muito Ai meu Deus Vai Tá comendo milho Perfeito Vamos chegar até o passado Ai meu Deus Tá bom Vamos fazer isso Mais não É com a chica Não é o passado Eu sei Eu já tentei Eu morri Vou parar Eu queria que a gente conseguisse Até a noite Porque aí todo dia Vai começar a ficar de noite Mas Se fosse um celular Eu teria nem Nesse espaço E também ser um pouco mais rápido No começo Meu Deus Ele deu uma mordida no pescoço Ai meu Deus Parece que eu falei Eu não vou filmar Não Tentei que tá Pular Não Calma Ai meu Deus Ele pulou E aí Aqui olha Aí ele pula Aí ele pula Aqui é Ô tu tirou Voltou a internet Voltou? Nossa Voltou a internet Nossa Gente Voltou a internet E vou voltar A jogar Roblox Porque tava Tava bem Legal Espero que não Acabe de novo A internet Mas tava bem legal O jogo Engraçado Gente Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau